Bom dia, banheiro, dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa, noite pra quem é da noite. A Peli Record vai estar se apresentando pra mais um, gente, passo a passo. Gente, tô de pijama, tá? Tá muito frio aqui no Rio de Janeiro, nossa, amor de céu. Ó, decidi fazer um joguinho americano, tá? Com essa composição aqui, ó. Vai ter uma faixa no centro e as laterais, né, esse quadriculado aqui de verde. Eu acho que vai ficar bacana, vou fazer dois joguinhos só, não vou fazer quatro não, vou fazer dois só, tá? Então eu vou cortar aqui o tecido, vou cortar a manta e já vou dizer como é que a gente vai fazer isso, tá? Tecido de trás ainda não decidiu o que eu vou fazer, mas já estou decidindo. Segura aí. Bem, turma, aqui como é que vai ficar? Ó, cortei, né, cortei duas faixas, já que vou fazer dois, né, cortei duas faixas de 42 por 11, duas faixas aqui do meio. E aqui nesse caso aqui eu vou ter que cortar quatro faixas de 42 por 12, tá? Então quando eu fizer a costura aqui, a costura aqui, né, isso aqui vai diminuir, certo? Então agora eu vou fazer, ó, direito com direito, tá? E direito com direito. Ok? O patchwork aqui é rapidinho. Pronto, turma, ó, fiz, abri a costura, tá? Agora eu peguei a manta, essa aqui é a R1, vou colocar aqui em cima, vou vir com o ferro, tá? E adesivá-la aqui, tá? Você coloca o ferro, conta de 1 até 10 e anda, tá? De 1 até 10 e anda. Pra cola soltar e aderir ao tecido, tá? Tá? Já aderiu aqui ao tecido. Ó, você pode levantar aqui, ó, que não cai. Tá? Vou fazer um quilte reto ou uma tela C, se você preferir, tá? Aqui, ó. Com essa linha aqui de bordar, ela é brilhosa, tá? É linha de bordar para máquina. Tem várias marcas, gente. Se prende a marca, não, tá? Tem muitas marcas dessa linha aqui. Vou fazer agora umas linhas que eu vou fazer o quilte reto, né, ou uma tela C. Vou pegar aqui, ó. Ou você usa a canetinha que apaga com ferro, ou você usa o lápis. Tá? Que é o giz. Vou fazer aqui, ó. Linhas aqui de 3 centímetros, não. Vou fazer de 4. Largura de 4 centímetros. Tá? Mas vou fazer só em uma diagonal. Não vou cruzar, não, tá bom? Só vou fazer nesse sentido aqui. Aí vou colocar na máquina. E vou fazer um ponto reto em cima dessa linha. É isso que a gente chama de quilte reto. ou uma tela C. Tá bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, ó. Tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Me seguir nas redes sociais, porque lá eu posto primeiro que aqui, tá? Lá eu sempre dou uma prévia do que vai vir aqui no canal no YouTube. Aí embaixo vocês conseguem falar comigo, tem meu telefone, tem meu WhatsApp. Se quiser comprar meus moldes, minha calculadora, é só acessar embaixo. Ou entrar nas minhas redes sociais, mandar recado. Deixar o telefone de vocês que eu entro em contato. Tá? E quem quiser comprar os meus trabalhos, é só acessar também. Tá? Eu mando para todo o Brasil. É só verificar o frete. E eu mando para todo o Brasil. Ó. Então, eu vou fazer aqui agora, ó. Vou usar, então, essa linha. E vou fazer esse matelacinho aqui, ou quilte reto. Gente, é só colocar na máquina e andar. Não tem um bichete de cabeça nenhum. Só não deixa o ponto muito apertado, tá? Se a sua máquina tiver regulagem na largura do ponto, tá? No comprimento do ponto. Aí vocês podem abrir um pouquinho. Se não tiver, vai do jeito que tá, tá bom? Bem, então, eu passei aqui, ó. O quilte aqui, né? Fiz a linha aqui. Só que eu devia ter colocado o forro aqui e quiltado também, tá? Vou colocar esse forro aqui, porque se você quiser, pode olhar. Pode fazer desse lado aqui também. Tá? Ou eu chego aqui agora e faço aqui, ó. Um quilte aqui na diagonal. Prendo aqui, faço aqui um quilte na diagonal. Aí aqui só vai ficar preso por uma... Por um quilte. Vocês que decidem. Ou faz, ou deixa assim do jeito que tá. E deixa ele aqui frouxo. Só coloca a cola. Tá? Como essa manta aqui é R1, então eu vou precisar da cola temporária. Tá? Tá? Ou vocês prendam. Quem não tiver, prende com o alfinete. Tá? Ou os grampinhos. Como tá maior, você corta também o forro maior, porque agora nós vamos refilar. Ó. Dá o meio pras pontas. Um. Ó. É porque eu vou colocar o viés em volta. Se não fosse colocar o viés, você pegaria o tecido, colocaria aqui em cima, ó. Primeiro acertaria aqui tudo certinho. Aí você pegaria o tecido, colocaria aqui em cima. Tá? Direito com direito. E você ia virar pra cá e passar uma costura aqui. Né? E deixar uma abertura. Pra você desvirar. Tá? Como não vou fazer assim, eu vou colocar viés. Então tem que ser desse jeito aqui. Agora, gente, eu vou botar aqui e acertar isso aqui direitinho. Tá? Porque não pode estar torto. Então eu vou ver aqui com quanto vai ficar. Ó. Aqui vou deixar com 42. Deixa eu ver se vai deixar com 42 ou não. Você sabe que o quilte, ele deixa o trabalho um pouco torto. Ó. Deixa eu botar aqui. 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 Ficou bonito, gente? Tá uma beleza, né? Então vamos botar aqui uma medida certa aqui, ó. Acertar aqui na placa. Ó. Aqui tá com 11. Aqui também está com 11. Né? 42. E 42. Então agora, gente, nós vamos colocar o viés. Aqui você pode botar o viés vermelho, o viés preto, o viés verde. Não tem bicho de sete cabeças. Eu vou escolher o viés e já mostro pra vocês. Bem, então eu decidi botar o verde aqui, tá? Porque aqui teve que ser um marrom aqui, ó. Mas vai ser um verde mesmo. Tá certo? Eu não sei porque eu achei que isso aqui era... É verde. Tem verde, mas... Agora já era. Vai ficar esse aqui mesmo aqui atrás. Certo? Então como é que você vai fazer, gente? Colocar esse viés é muito fácil. Ou você dobra ele aqui assim, ó. E coloca ele direto aqui. Tá? Aí aqui, quando chegar aqui, ó. Você tá indo pra lado, tá? Você dá uma virada aqui, ó. E faz o cantinho mitrado. Tá? Aí pra finalizar, gente. Você nunca começa... Vamos dizer que você fez nesse. Você nunca começa aqui, ó. Você começa aqui mais ou menos, tá? Deixa um espaço aqui. Porque aí quando você for terminar. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir com o viés. Vai transpassar aqui, ó. Vai deixar preso aqui na máquina. Ó. Tá preso aqui na máquina. Você vai transpassar ele aqui. Vai vir aqui, ó. Fazer a união deles aqui, ó. Bem juntinho aqui. Vai vir com o alfinete e colocar aqui, ó. 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 Tá vendo? Aí você vai tirar, soltar aqui da máquina. Vai virar aqui, ó. E passar aqui, ó. Você tem que mirar aqui onde você enfiou. E não aqui onde a agulha saiu. Aqui, ó. E passar uma costura reta aqui. Aí você vai abrir. E vai finalizar aqui. Aí vai ficar assim, ó. Certinho. Tá certo? Então vou colocar o viés. E aí nosso trabalho vai estar pronto. Viu como é que é rapidinho fazer esse joguinho americano? Aí, turma. Olha só como é que ficou. Olha a parte de trás. Tá? Então você pode até usá-lo como dupla face. Não tem problema nenhum. Tá? Mas a parte da frente ficou o mimo. Não ficou? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever. Dá like, ó. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Quer meus moldes? Acesse aqui embaixo. Entre em contato comigo. Pelo Instagram. Pelo Facebook. Tá? Ou diretamente com o meu Zap. Quer comprar algum produto? Só entrar também em contato aqui pelo Zap. Tá bom? Minha calculadora. Meus moldes. Tá tudo aí disponível para vocês. Ok? Então, se gostou, dá um like. Faz um comentário. E diz aí da cidade de onde você está falando. Tá bom? Quero saber do Brasil inteiro. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo. Ó. No coração de todos vocês. Eu fui. Eu volto.